Hoje eu vim falar sobre por que eu não pinto os desenhos dos meus personagens. Primeiro, que às vezes tô sem ideia de pintar, você fala assim, ah, pinta com qualquer cor, gente. Né, gente? Ah, então você fala assim, ah, então usa o balde de tinta. Gente, eu não gosto de usar essa merda. Bem, até às vezes eu pinto, né, mas, gente, porque tem gente, né, na minha escola, que fala assim, ah, você demora de fazer vídeo, ah, você demora de fazer negócio, lá, lá, lá. Tem algumas pessoas, tipo assim, dentro da sala de aula, não. Mas quando eu vou lá e vou escrever no meu diário, aí tem pessoas que vão lá no meu lugar e falam isso. E algumas pessoas não gostam de pintar, como eu. E não é porque eu tenho preguiça, não é porque eu não gosto de pintar, porque primeiro é isso, gente. E dá muito trabalho, hein? Sério, dá muito trabalho de desenhar essas coisas. Aí, por isso que eu não pinto, senão vai dar muito trabalho também. Porque uma pessoa falou assim, ah, você tem que pintar sem usar o balde de tinta. Então eu não uso isso, entendeu? Então eu não uso isso. Eu vou parar, mas eu vou tentar pintar, viu, gente? Então, tchau. Espero que não reclame nesse vídeo, senão eu vou tirar. E não vou responder. Tá bom? E vou dar dislike. Mesmo você falando. Ah, meu Deus! Você vai perder inscrito, gente. Pelo amor de Deus, só porque eu não tô pintando. Mas, então, tchau.